Lá do bem, lá do ar Tem a vara de apatês, eu sou o meu que jorge Toca do play-out no meu olho Esperando carnaval Não sei se o ano vai ser um almoço Se você... Da, da, da Se você... Do bem, do bem Se você... Da, 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 da Se você... Do bem, do bem, do bem O que te guarda dentro, os homens que me guarda dentro Então eu sou mal pro irmão Pra mitologia dele aparecer Eu não conheço como você tá Áudios com as transguida no futuro Com oferendas da ligada todo dia E eu vou chegar ao que tinha de eu descer A vitória de um homem a ver se esconde No jeito forte que sou ele Sou ele e pode viver Eu sou o quê? É! 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 Sim, parceiro Sim, parceiro No bem, no bem No bem O que te passa, me dizemos que me passa, medidas do mal pro mal Pra me ter a via dele, eu quero dizer Eu não pareço com você Algo os fatos da esquina, no fim do outro Com os perenas, já me parece todo dia E eu vou gerar, pedir a agradecer Com a vitória de um homem, a quem se dispõe No gesto forte que sou eu Eu sou o bebê Sou o trabalhador Sou o trabalhador Vou morar na sua fé Vira minha batalha Espero cada noite Quando tudo isso passar Quando tudo isso passar Eu sou o bebê Trabalhador E todo dia Oi, caramba Eu sou o bebê Vira minha batalha Espero cada noite Quando tudo isso passar Espero Nós, nós Quando tudo isso passar Eu sou o bebê 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 O bebê Faz o bebê Eu sou o bebê Eu sou o bebê E na minha brava Espero estar na noite Quando tudo isso Passar Quando tudo isso E na minha brava Obrigado